Música Para todos aqui, para nós é um motivo de grande alegria, é um privilégio estarmos aqui celebrando o casamento da Wanda e do Daso. Música Agradeço a Deus todo dia por ter conhecido a Wanda, por ter colocado ela na minha vida e no meu grupo de pedal. Eu te amo. Música Música Agradecer primeiramente a Deus, porque ele tem sido tão cuidadoso pela gente, por ele estar nesse momento aqui, eu tenho certeza, e por ele nos amar tão cuidadoso pela gente. Música 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 E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz? Música 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 E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes em coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Música Música Chame em todos para ver, faça um grande festa, nasceu o amor. Música 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 Você está disposto e promete diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar a vanda por sua legítima esposa para viver com ela segundo foi ordenada por Deus? Você está disposta e promete diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar o dácio? Por seu legítimo esposo? Eu quero convidar nesse exato momento para que eu corra a entrada das abenças. Eu vos declaro marido e mulher. E agora, pode beijar a vida. E ele se ama o nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Que ele se ama o nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Traga cada dia mais amado. 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 Obrigado.